Olá, Nação Mazulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da viagem do Clube do Remo para o Rio Grande do Sul para, na segunda-feira, encarar a equipe do Caxias em mais uma decisão na Série C do Campeonato Brasileiro. Quero falar também a respeito da alteração de uma partida do Leão que estava marcada para esse mês, no mês de julho, em casa, e também falar sobre a questão envolvendo o prazo para as contratações na Série C e quando o Clube do Remo, até quando o Clube do Remo pode anunciar novos jogadores na competição nacional. Antes, já peço muito que vocês deixem o like aqui no nosso vídeo, é muito importante, pessoal. Entrou no vídeo, deixou o like, tem muita gente esquecendo aqui de deixar o gostei, então é muito importante. Assistiu o vídeo, já deixa o like no início para você não esquecer, beleza? E também verifique a tua inscrição aqui no Chaves de Remista. Lembrando, chegando na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que deu apoio ao patrocínio da Bete Nacional, a Bete do Remo, da Amazônia e dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Galera, que sexta-feira, hein? Dois grandes jogos aí pela Eurocopa. A Espanha despachou simplesmente a anfitriã Alemanha na Eurocopa. E agora há pouco, Portugal caiu para a França no jogaço. 0x0 no tempo normal e nos pênaltis a França foi mais eficiente e se classificou para as semifinais. Agora ele vai encarar na próxima terça-feira a Espanha. E amanhã tem Inglaterra e Suíça, Holanda e Turquia para fechar essas quartas de final da Eurocopa. E claro, você já pode profetizar também nessas partidas. Hoje tem Venezuela e Canadá pelas quartas de final da Copa América. Amanhã a seleção brasileira, um jogaço contra a equipe do Uruguai também pelas quartas da Copa América. E aqui no final de semana, jogos pelo Brasil e pelo mundo aí para você profetizar jogando sempre com responsabilidade com a Bet do Brasil. Então pega o seu celular, aponta para o QR Code na tela e se cadastra também no primeiro comentário fixado que vai ficar aqui. Lembrando, se cadastrando nosso link exclusivo da Bet Nacional, você concorre a uma camisa oficial do Clube do Rema aqui no Chaves Remista. Recado também da DNA, cursos técnicos para você que quer investir no teu futuro, na tua carreira profissional, na área da saúde, com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do Norte do Brasil. Entre em contato com a DNA, conheça os cursos disponíveis e comece a mudar de vida agora mesmo com a tua qualificação profissional. Bom pessoal, eu queria primeiramente trazer aqui uma informação que saiu hoje pela manhã de uma alteração na data do jogo do Clube do Remo contra o CSA pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Esse jogo estava marcado para o dia 22 de julho, um domingo, às 19h, no Bampará Baenão. E a CBF alterou esse jogo por conta de ajustes na tabela para segunda-feira, dia 22 de julho, às 8h da noite, no Bampará Baenão. Acabou que de uma certa forma, né pessoal, não sei na opinião de vocês, mas acabou de uma certa forma, meio que unindo o útil ao agradável. Por quê? Porque vocês sabem que os domingos de julho, Belém fica vazia, né? A galera pega o carro, viaja com a família e vai para os balneários, para as praias aqui do nosso estado e a capital fica, digamos que, vazia. E tem muita gente que escolhe ir para a praia, ir para o balneário do que ir para o jogo do Clube do Remo. Então, vamos supor que o Remo ganhe os dois próximos jogos ou traga 4 pontos, no mínimo, desses jogos fora de casa. É claro que a torcedora do Remo vai novamente se empolgar aí e com certeza vai fazer presente nesse jogo diante do CSA. Então, em termos de estratégia, aí acabou sendo bom para o Clube do Remo essa mudança. Tem gente que não gosta do jogo na segunda-feira à noite, eu particularmente não gosto, mas por ser um mês de férias, acabou meio que agradando também essa mudança. Lembrei do ano passado, aquele repá em que o Remo perdeu por 1x0 para o rival e o jogo da Série C, que o Pedro Vido se machucou? Pois é, foi um repá numa segunda-feira. Foi uma estratégia também aí para escapar do final de semana de julho, do que sempre, né? Acabar atraindo as pessoas para as praias balneárias do interior do estado. Então, uma alteração feita já aí nesse jogo do Clube do Remo. Próximo jogo do Leão em casa, o Remo que vai para duas partidas fora. Próximo jogo do Clube do Remo em Belém será contra o CSA, que está se recuperando também na competição. Galera, o Clube do Remo viajou hoje para a cidade de Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul, para o jogo da próxima segunda-feira contra o Caxias. E é muito importante, como eu disse no vídeo de ontem, essa viagem antecipada, porque o Remo também vai precisar se adaptar às condições climáticas, né? É sempre complicado sair de um ambiente que está acostumado, uma temperatura que está acostumada, e jogar no frio extremo. Ontem eu estava assistindo Grêmio e Palmeiras, caraca, velho, tinha até neblina lá no estádio Centenário. Não é um estádio, assim, que vai ter uma pressão para o Remo tão grande, mas a questão climática é importante para o Remo chegar, treinar, se adaptar. Não senti tanto, né? Essa diferença em relação à equipe do Caxias, que está acostumada também a jogar lá no seu estádio, mas que não vem fazendo uma boa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias, vocês sabem, é o vice-lanterna, e vem muito pressionado aí para esse confronto. Inclusive, o Caxias irá estrear o seu novo treinador, o Thiago Gomes, que substituiu o Argel Fux, demitido na última partida aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Outro jogo aconteceu ontem, pessoal, de uma equipe gaúcha, que estava com um jogo atrasado, mas um jogo atrasado. O São José perdeu em casa para o Atlético de Minas Gerais, e segue lá afundado na lanterna. Eu acho que esse ano o São José nos escapa do rebaixamento. Naquele gramado sintético, né? E o Remo vai jogar lá, né? Vai jogar lá no gramado sintético do São José, talvez já com o São José rebaixado. Enfim, vamos aguardar aí para saber como vai estar a situação do clube do Remo até lá. Tem muita água para passar por debaixo dessa ponte. Galera, eu queria agora entrar num assunto muito importante aqui com vocês, tá? Porque vocês sabem, né? O Remo está muito parado no mercado, o Remo não está conseguindo aí anunciar nenhuma contratação. Então, pelo que a gente tem de informação, é por conta da questão financeira, que o clube, pelo visto, não vai conseguir resolver. Isso é algo preocupante. Já dei minha opinião aqui sobre o que eu acho atualmente do elenco do clube do Remo. Acho que a gente muito dificilmente consegue uma classificação para a segunda fase da Série C com esse elenco. Talvez consiga ali a manutenção na Série C, né? Mas classificação é muito complicada, porque o time do Remo precisa de elenco. O Rodrigo Santana assumiu o time do clube do Remo no jogo contra o Sampaio Correia, algumas rodadas atrás. E logo quando ele assumiu, ele comentou que o Remo sim precisava das contratações, mas que ele iria fazer um trabalho com o que tinha ali em mãos. E ele vem fazendo esse trabalho, e um trabalho, na minha opinião, bom nesse momento da Série C, com os resultados que ele vem entregando com a equipe do clube do Remo. Mas, ele já comentou que o torcedor, que não precisa entender muito de futebol, sabe que o Remo precisa de reforços, reforços de verdade para esse momento da Série C. Eu lembrei aqui, pessoal, do ano em que a gente conquistou o acesso para a Série B em 2020. Foi, inclusive, a única vez, desde quando o Remo voltou para a Série C, que a gente conseguiu a classificação para a segunda fase da competição. Só para vocês terem uma ideia, durante a Série C, principalmente ali quando chega o Paulo Bonamigo, ali acho que era a nona rodada da Série C, o Remo venceu o Manaus por 1x0 com o gol do Wallace. O Remo conseguiu ali fazer contratações que melhoraram a sua equipe e melhoraram também o seu elenco. Chegaram ali o Ricardo Luz para a lateral direita. Chegou também um volante, que eu não estou lembrando agora o nome, se foi o Júlio Rusch, mas chegou um volante também naquela Série C. Chegou o Augusto, atacante. Chegou também o Salatiel, centroavante, que foi um grande diferencial naquele ano para a gente. Conseguiu fazer os gols importantes, inclusive o gol do acesso. E também chegou o G2, que foi aquela contratação ali mais baralada, uma contratação ali que acabou estremecendo o mundo azulino e acabou correspondendo naquela Série C com boas atuações e a gente conquistando o acesso. Então o Remo conseguiu melhorar o seu elenco ali durante a reta final daquela primeira fase para engatar a sequência, para se classificar. A diretoria da época conseguiu ali se mexer para que o Remo conquistasse o acesso. A atual gestão, quando ela assumiu o Remo ali depois das eleições do ano passado, novembro do ano passado, desde o início foi comentado que o Remo iria trabalhar para ter o acesso. Ou seja, o grande objetivo do Remo no ano é o acesso para a Série B. Não é a manutenção na Série C. A manutenção do Remo na Série C é obrigação. Aliás, a obrigação, na minha opinião, com tudo que o Remo gasta, é o acesso. Só que o planejamento foi muito mal feito. Gastaram todo o dinheiro que tinham em contratações, algumas contratações com critérios bem esquisitos, como Ribamar, o próprio Kelvin, enfim, Helder, sabe, Vidal, jogadores que a gente sabe que não tem a mínima condição de investir a camisa do clube do Remo. E agora, que o Remo precisa desse dinheiro para ir ao mercado, ninguém consegue uma alternativa para que a gente contrate. Ninguém consegue. E, gente, eu falei no vídeo de ontem, vou falar novamente hoje, tá? As equipes estão se reforçando. Gente, faltam oito jogos ainda para acabar a primeira fase. É jogo para a Dedéu. É jogo para a Dedéu. E o Remo, em outros anos, se movimentou. É verdade que trouxe jogadores de qualidade muito duvidosas nos últimos tempos. Ano passado, principalmente, com o Vitor Lec, com o Elton, com o Marcelo, Jesus amado. que não eram reforços, né? Eram refugos. Mas o mercado da bola, ele dá várias alternativas para você se mexer, para você ir no mercado e trazer contratações pontuais para que o teu time melhore. E você sabe que o Remo precisa de um elenco para conseguir uma classificação. Nesse momento, o Remo está a quatro pontos ali do oitavo colocado. E essa sequência de vitórias vai ser muito importante para a gente conquistar aí uma classificação. Smith, mas qual é o prazo para contratar? Beleza, faltam oito jogos, mas qual é o prazo para contratar na Série C? Inclusive, eu estou aqui com o regulamento de competições da CBF, especificamente da Série C, tá? E você pode escrever, tá? Escrever até o dia 26 de julho. Até o dia 26 de julho, você pode escrever novos jogadores, né? Que somam ali o número de 35 atletas, tá? O Remo pode escrever até o dia 26 de julho. Esses jogadores. Até o dia 23 de julho, de agosto, perdão, o Remo pode substituir até 10 jogadores. Até 10 jogadores. Aí, sem onerar, obviamente, aquele número de 35 inscrições na Série C. Esse regulamento, se eu não me engano, já tem uns 2, 3 anos na Série C do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Remo pode contratar até o final da primeira fase da Série C. Só que qual é a garantia que a gente vai contratar no final da primeira fase se a gente não contratar agora e não se recuperar na competição? Porque, eu vou repetir de novo, eu não tenho garantia, vocês do outro lado também, estão muito preocupados, tenho certeza disso, de que o Remo vai estar ali classificado, muito perto da classificação, com o atual elenco. E vocês podem pesquisar em todos os anos de Série C, as equipes que conquistaram a classificação, todas se reforçaram durante a competição. Então, o Remo está inerte, o Remo está parado pela questão financeira. Não é porque esses caras estão estudando também mercado, não. É pela questão financeira. É isso que está pegando e, pelo visto, os caras não vão aí conseguir uma alternativa para resolver esse problema. O tempo está passando, o tempo está passando. Segunda-feira vai abrir a janela de transferências, dia 7, domingo ou segunda, que abre. E esses jogadores que, por exemplo, estão na Série B ou estão, por exemplo, na Série D, aguardando propostas de time de Série B, eles estão aguardando essa questão da janela. Para a Série C, não tem janela, tá? Não tem janela para contratar. O Remo poderia contratar em qualquer momento da competição até o dia 23 de agosto. Mas, claro, que o mercado também é escasso de bons jogadores. Então, isso acaba atrapalhando. Então, só para deixar vocês claros com isso, porque, ah, vai esperar acabar a primeira fase, a gente classificar, a gente contrata para o quadrangular. Tem um prazo. Tem um prazo. Ou o Remo se move, se movimenta para reforçar o seu elenco e arrisca nesses oito jogos, ou vai ver o tempo passar e a chance de classificação diminuir com o atual elenco, que é deficitário. Tem esses problemas, todo mundo dentro do Remo sabe, mas parece que não consegue realmente encontrar essa solução. E eu já falei para vocês, qualquer novidade, nomes que irão aparecer, a gente vai estar divulgando nas redes sociais. Eu estou muito ansioso para ver se aparece, não só por conta de criação de conteúdo aqui, mas realmente, gente, para ver se esse elenco melhora, para ver se essas peças que chegam, como foi em 2020, quando a gente acertou naquelas contratações, façam com que o time e o elenco se qualifiquem e a gente consiga essa classificação. Então, tudo vai depender, obviamente, desse trabalho que a diretoria vai precisar fazer nessa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, queria só trazer o recadinho aqui da Estileira Bonés para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, tudo organizado, quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do canal, entre em contato com o meu amigo Etienne Nóbrega e faça o teu orçamento com a galera da Estileira Bonés com condições especiais para quem segue aqui o Chaves Remista. E o recado também da Vilina Contabilidade para você aí que quer resolver todos os teus problemas, teus pendências contábeis, aqui no teu celular, sempre precisar sair de casa, chama o meu amigo Rafael que ele resolve para você também com condições especiais para quem segue aqui o nosso canal. Beleza? Mais uma vez, eu peço muito o like de vocês, ter muita gente assistindo e esquecendo. Então é muito importante. Clicou no vídeo, já deixa o gostei, é muito importante. E também se inscreve no canal, ative aí as notificações e se torne membro também, participe lá do nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Beleza, galera? Qualquer informação nova a gente vai estar aqui no canal e também nas redes sociais informando vocês. Tamo junto, forte abraço e até a próxima. Valeu!